Olá pessoal querido, aqui é Damian Holmes, professor de música Estava aqui de bobeira e resolvi gravar uma música que eu compus em 1999 Faz bastante tempo, a música chama Lost in My Dream Fiz uma pequena versão aqui no teclado, teclado e voz, espero que vocês curtam E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de no final se inscreverem aqui no canal Para conhecer os próximos vídeos, está sempre atualizado a parte musical aqui Os meus projetos musicais, Deportes e Wise, todos os projetos do Damian Holmes Música É sempre um grande prazer vê-los por aqui Music for all always E se você gostar de no final se inscreva no canal Amém. 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 Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Amém.